Olá ouvinte e seguidores do programa Ceará em Pauta, Kennedy Linhares, Mazinho Maia da Neto, Stephen Cavalho você que escuta a Rádio Vale do Jaguarim de Limoeiro do Norte, Caissara FM de Morada Nova Olha Linhares, hoje nesse dia 30 de junho de 2022, eu estou aqui no terminal rodoviário de Limoeiro do Norte como falei, e aqui vou conversar com alguns moradores de rua eles estão aqui na divisão, houve uma divisão entre eles alguns estão lá no galpão das carroças e outros estão aqui arranchados debaixo desse pé de caju aqui comigo, como é seu nome? Orlando Orlando, meu amigo Orlando, vocês estão de mudança, estão saindo? Nós estamos saindo por causa de respeito, para respeitar eles por outras pessoas que andam fazendo coisa errada é muito chato, mas como a gente não tem casa, a gente somos obrigados a sair a gente não tem nada contra eles, graças a Deus a gente vive nossa vida, eu não tenho vergonha de dizer a gente vive do álcool e do cigarro que nós somos aviciados na cachaça vocês são alcoólatras, não é Orlando? com certeza, mas para respeitar eles, nós estamos de mudança vamos caçar outro pé de pau vamos caçar outro rancho outro rancho outro abrigo, como é o nome da senhora? Edith Dona Edith, vai sair daqui? vou meu filho, porque tem um pessoal incomodando aí pediram para a gente se retirar, a gente aí se retirar numa boa tem algumas pessoas se sentindo incomodadas com a presença de vocês aqui a verdade é essa aí não somos nós que estamos incomodando, é os que chegam de fora que se arrancha no rancho, aí fica incomodando, falando alto, fazendo baderna aí nós fomos chamar a atenção desde ontem de manhã, mas como nós não tinha para onde ir nós ainda passei uma noite por aqui, como eu estou com o pé desmentido hoje vocês são quantos aqui? hoje nós se tornam seis são seis pessoas, seis moradores de rua é, são seis moradores de rua, tem dois que foi manguear tem dois que foi manguear para poder tomar em uma, para poder garantir o babassu, né? é, certeza garantir a comida e formar oito e aí são oito são oito no total vocês são oito são oito e aqui eu estou vendo que vocês estão com as bolsas prontas, vão sair daqui? vamos, meu filho, vamos procurar outra localidade e lá no galpão das carroças, não deu certo? não deu certo por que, Dona Edith? por causa das violências, das violências, né? lá no galpão das carroças tem muita violência, muita desavença, é isso? tem muita violência, muita desavença aí a gente se retirou de lá porque a gente mangueava o que a gente ganhava dos pastores quando era de noite os outros roubaram, furtavam, quando a gente ia reclamar quando era pura madrugada eles vinham fazer crime com a gente manguear é sair pedindo, né, Dona Edith? é, sair pedindo Dona Edith, né? manguear é sair pedindo é sair pedindo ajuda ô Linhares, é sair pedindo as pessoas vai manguear, vai pedir olha, aqui terminar o rodoviário de limonho do norte vamos mostrar aqui, eles tem uma companhia aqui de alguns cachorros e aqui a gente vê as bolsas, olha mochilas já tudo prontas, Linhares panelas, olha eles vão procurar outro abrigo tá certo? outro abrigo, outro local pra ir estavam aqui na sombra desse cajueiro a gente vê ali, olha, muitas pessoas aqui no terminal rodoviário de limonho do norte tá certo? terminal rodoviário de limonho do norte muita gente tá ajudando a gente peraí, como é, Dona Edith? aqui muita gente tá ajudando a gente muitas pessoas ajudando vocês tava, as irmãs estavam vindo deixar algum alimento, roupa pra nós roupa, alimentos, né? é, como ainda tem pra ela entregar amanhã ainda certo alimento e roupa e agora vocês vão pra onde? quem quiser ajudar vocês vai deixar onde? quem quiser ajudar nós nós vamos se arranchar ali no pé de pau perto da ação social, é? ação social vão lá pra perto da ação social é olha aí, gente então, até a própria ação social se quiser dar um jeito a ajudar vocês a hora é essa, né, Orlando? eu gostaria de falar mais uma coisa fala aí, Orlando eu peço perdão essas pessoas que vinham aqui pra nós sair eles não ficam reche com nós que a gente não tem nada a ver só o que a gente quer é uma moradia digna a gente vive nesses cantos porque a gente não tem onde morar tá certo, Orlando e esse povo que vem aqui eu peço perdão e desculpa ele pede perdão pras pessoas que vieram mandar eles se retirarem daqui tá certo, Linhares? e aí, Orlando vocês vão ficar aqui nas redondezas da rodoviária só que do lado de lá arranchado numa árvore próximo à ação social, né? com certeza nós vamos sair porque eles pediram e nós vamos respeitar mas eu só quero que a a população não a população o prefeito ou o governo os vereadores que arrumam um canto pra nós arrumam um canto pra vocês ficarem, né, Orlando? só isso que a gente quer ok, obrigado, Dona Edith obrigado, Orlando Marzinho Maia da NET do Terminal Rodoviário de Limoeiro do Norte aqui com os moradores de rua para o programa Ceará em Pauta do Kennedy Linhares obrigado, Orlando obrigado